Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, nosso canal aqui do YouTube, voltado a esses concursos de carreira jurídica. Diariamente aqui você tem dicas, análises de bancas, organizadora, análises editais de concurso público, voltado para carreira jurídica. Então se você está estudando para concurso de carreira jurídica, e quer ficar muito bem informado, ter, como falei, dicas, análises pontuais, digitais, análises sempre rápidas e objetivas, você tem um caminho a fazer, que é fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, ativar as notificações, e com certeza aí você vai estar aí dentro de um dos melhores canais voltados a concurso de carreira jurídica, tá bom? Então já tivemos aí as breves introduções, e se você ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza, sou procurador jurídico concursado, hein? Aprovado em diversas procuradorias, e eu quero aqui hoje te falar de mais uma oportunidade de concurso na área da advocacia pública, né? Ou seja, também, sair concurso aí em qualquer canto do Brasil, você vai ficar sabendo aqui no nosso canal. Assim como esse concurso aí da PGM de Araraquara, né? E lógico, foi um motivo de você clicar aqui. Então vamos lá, vamos hoje falar desse concurso, né? Trazer informações preciosas no que se refere a cargos vagos, né? A carreira, plano de carreira, se tem honorários ou não, se você pode advogar, né? Na iniciativa privada também, né? Quanto que está se pagando de honorários, a arrecadação total de honorários de 2022, e a parcial de 2023. Então, muita informação bacana que você sair daqui, né? Não dá nem para acelerar o vídeo aí, porque é muito rápido, tá? Já parei até de enrolar, que eu vou começar a falar de coisa boa, né? Do editão. Vamos lá, então? Concurso aí da PGM de Araraquara, com vocês agora na tela, né? Nossas análises sempre muito diferenciadas, direto ao ponto. Bom, então vamos lá, pessoal. Análise do edital na PGM de Araraquara, município aí do interior de São Paulo, com mais de 240 mil habitantes, e é uma cidade muito bacana, viu? Cidade muito bacana mesmo. Então, o edital já veio aí com algumas informações relevantíssimas, né? Nosso cargo aqui é o cargo de procurador municipal, e ele começa, aliás, você, como procurador, vai começar na tabela, nessa tabela aqui, né? Já vamos mostrar a legislação também, né? E você vai trabalhar na PGM, Procuradoria Geral do Município. E para se inscrever, você precisa ter superior, pleto em direito, estar inscrito na OAB, e ainda comprovar a experiência profissional de pelo menos dois anos na área jurídica. Já falo também como se comprova isso, porque o edital trouxe de forma expressa. Remuneração inicial, R$ 7.508,73. Mais honorários, né? Já vamos falar. E uma vaga inicial, além de uma jornada de 36 horas semanais. Então, sempre falo aqui, toco esses pontos importantes, né? Então, procurador aí, já viram que tem uma tabela de cargos, né? E vencimentos. Já vou mostrar, falo a vocês. PGM aí, com 36 horas semanais, né? Não é nem 40, nem 30, é 36. Bom, então, importante aí. Remuneração de R$ 7.508, mais honorários. Você vai ficar sabendo aí da arrecadação total de honorários dessa PGM. Uma vaga, e também vou te falar quantos cargos vagos tem na PGM de Araraquara. Então, por isso que eu falo, não saia daí, porque tem muita informação bacana ainda. Vamos lá? Então, continuando aqui, como se comprova aqueles dois anos de atividade jurídica? Esses dois anos poderá ser comprovado o efetivo exercício da advocacia na forma do estatuto, né? Artigo 1º lá, fala. O artigo 1º fala. E abrange também a postulação ao órgão do Poder Judiciário, assim como as atividades de consultoria, atividades privativas de advogado. Consultoria, assessoramento e direção jurídica, né? Sobre inscrição na OAB. Então, você precisa ter inscrição, né? Porque é ato privativo de advogado. Assim considerando o efetivo exercício da advocacia, inclusive voluntária, com a participação anual, mínima de cinco atos privativos de advogado. Em causas ou questões distintas, e isso é importante, né? Nos últimos 12 meses. Através de certidões, pedidas por catórios ou secretarias de juízo relativo ao processo em que você atuou, né? Como patrono da parte. Contendo obrigatoriamente o número do processo, a natureza, aqui a forma que a certidão deve estar, né? Número do processo, natureza da ação e ato praticado, justamente para comprovar que é em causas distintas. Então, na imposta de advocacia judicial, e cópia autenticada de atos privativos. Tá bom? Então é importante aí que você já saiba que você pode sim comprovar dessa forma. Vamos lá então rapidinho o cronograma. Vou te falar das datas da banca e do valor da inscrição, que é um valor muito acessível, tá? Vamos lá? Então, cronograma do concurso. Inscrições já estão em andamento e vamos até o próximo dia 13 de julho. A nossa banca aqui é um instituto consulplan e o valor da inscrição é R$ 23,00. Valor super acessível. Lembrando que teremos aí duas provas, prova objetiva e discursiva, que serão aplicadas no mesmo dia. só que em dois turnos, provavelmente uma de manhã e a outra à tarde, na data de 13 de agosto de 2023. Tá? Então essa prova terá quatro opções de resposta, né? Com somente uma correta. Tá? E você, para ser considerado habilitado, precisa ter no mínimo 60 pontos. Né? 60 pontos. 60 pontos. Tá? E ainda está, né? Estiver entre os 80, 80 melhores notas para ser, ter a sua prova discursiva corrigida. Tá? Já vamos falar, já vou chegar lá. Vamos seguindo aí, rapidinho. Tem mais enrolação. Temos aí três etapas, objetiva, discursiva e títulos. As duas primeiras, eliminatória e classificatória e a última, tão somente classificatória. Bom, três etapas, bem tranquilo. Já vamos, já conhecer a estrutura geral dessas provas, né? Mas antes aí, te passar aí esse quadrinho bacana aqui do edital. Então, o nosso cargo de procurador municipal. Temos aí uma prova com 60 questões, né? Tendo cinco de português, tendo cinco questões de conhecimentos matemáticos, ou matemáticos. Essa prova vai ter uma duração de quatro horas e, como falei, com quatro alternativas. Conhecimentos específicos são 50 questões, né? 50 questões de direito. Teremos aí no mesmo dia, só que provavelmente uma de manhã e a outra tarde. a prova dissertativa que será composta por cinco questões dissertativas, tá? Um período aí de duas horas e meia para a resposta. Bom, então, prova aí, provável aí no dia 13 de agosto, tendo duas provas, né? Uma de manhã, uma à tarde, né? Provavelmente, o edital não fala, mas acredito que a prova objetiva seja na parte da manhã e a dissertativa no período da tarde, né? Lembrando aqui que, embora todos possam fazer as duas provas, somente os 80 melhores candidatos terão essa prova dissertativa corrigida, né? Lembrando aí que essa prova dissertativa ou discursiva ela é eliminatória e classificatória. Por que eliminatória? porque você precisa ter no mínimo 60% dos pontos, tá? São 100 pontos possíveis provavelmente ou mais exato aqui, né? Cada questão, né? Só voltando aqui são 5 questões na dissertativa cada questão aí vai valer 20 pontos é um total de 100 e você tem que ter no mínimo 60 para ser aprovado, tá? Então essa prova vai conter no mínimo 10 e no máximo 30 linhas para a resolução de cada questão Então são 5 questões você aí provavelmente vai ter 5 folhas cada folha com até 30 linhas para a resposta definitiva dessas questões, tá? Lembrando aqui que a banca com o SUPAN uma banca aí típica aí do Norte e Nordeste que faz muitos concursos aí também de advocacia pública, né? Pelo que me recordo fez aí Paulo Afonso na Bahia e uma das questões você deve estar se perguntando foi sobre terceirização no direito do trabalho, né? Então só uma dica aí também simples mas sempre aí é recorrente as questões aí de procuradorias, né? quando se trata de questões assertativas lógico dos conhecimentos específicos você aí tem que ter lógico os temas mais principais relacionados à carreira aqui da advocacia pública tá? Quais sejam licitações e contratos administrativos isso aí cai bastante né? Como são 5 e já vamos já falar desses conhecimentos específicos vamos aqui abordar também alguns outros temas importantes controle de constitucionalidade a própria tema forte né? Improbidade administrativa em direito administrativo também, né? e tem mais coisas mais que mais matérias de potentes nesse concurso tá? vamos pode ter também a possibilidade aí de questões de direito tributário também né? pegar aí um pouco aí dos impostos mas então já falamos aqui de prováveis temas tá? entre constitucional é controle de constitucionalidade direito administrativo improbidade é licitações de contrato administrativo então tem muita coisa aí tá? tributário tributos é impostos municipais é isso tá muito tá forte também no edital então tem muita dica importante automaticamente aí você estudando para a prova objetiva você vai absorvendo o conteúdo para responder né? para brilhar nessas questões aqui discursivas tá bom? então são cinco questões os oitenta melhores terão essas provas aí discursivas corrigidas bom? vamos seguindo aqui rapidinho quero aqui te falar daquelas cinquenta questões de específico tá? temos aí as cinquenta questões distribuídas entre administrativo constitucional tributário processo civil direito do trabalho processo autotrabalho né? lembrando aí que pode também vir alguma questão sobre isso aqui e também vai cair direito penal além de várias legislações espalhadas né? espalhadas né? porque tem muita lei municipal né? plano de diretor também lei de muito muita lei de plano né? planos municipais de meio ambiente então tem muita coisa além de muita legislação federal e eu tomei a liberdade aqui de colocar no edital legislações espaços né? legislações diversas bom? então tem muita lei muita lei municipal tá? tá muito forte aqui o conteúdo que eu quero inclusive chamar atenção para vocês sobre essas legislações municipais estudem estudem leis municipais tá? o edital meio que tá falando ali que vai aproveitar bastante esse conteúdo tá bom? então quero aqui seguir rapidamente falar da prova de títulos na última fase aí desse concurso temos aí para quem tem especialização pós-graduação com carga horária mínima de 360 horas semanais você pode somar um ponto na sua análise mestrado dois pontos doutorado três pontos se você tiver todos esses títulos você soma aí seis pontos a tua prova bom? importante aí né? e agora aquele toque especial aí das nossas análises né? quero te falar aqui da lei orgânica aqui da PGM de Araraquara tá? passar aqui sobre a previsão legal dos honorários e dar aí um panorama sobre cargos vagos e também de falar de remuneração e arrecadação de honorários então não saia daí caso contrário você vai ficar sem essas informações vamos lá? então com vocês a lei municipal 8916 que é nada mais é que a lei orgânica da PGM de Araraquara tá? essa é a lei mais importante que a lei da sua carreira então a carreira de procurador municipal de Araraquara compõe dos seguintes empregos efetivos procurador classe A que é o início aqui que você começa na carreira e vai até a classe F né? cada classe de carreira é dividida em 40 referências e já vou falar aí sobre essas referências também o ingresso na procuradoria ocorre na referência A1 da classe A mediante a nomeação em caráter efetivo por meio de concurso público os primeiros três anos de exercício correspondem ao estágio probatório vamos seguindo o que eu quero te falar da magia das PGMs né? os honorários advocatícios tá? ficando assegurado aos procuradores municipais os honorários advocatícios então é assegurado aos procuradores honorários segundo os honorários advocatícios são exclusivos dos procuradores municipais efetivos não tem margem aqui pra comissionado receber desde que integre o quadro ativo né? ou seja esteja em atividade ainda que licenciados por motivo de saúde ou nomeados em cargo de comissão tá? muito importante aqui também vamos seguindo aqui porque é outra coisa né? os membros da procuradoria do município artigo 15 tem o direito assegurados pela CLT lembrando sobre o regime aqui também né? teletista e sobre a lei o estatuto da OAB também seguindo mais um pouco vamos aí falar sobre a advocacia privada né? mas antes também dentro da estrutura da PGM se você possuir né? título de especialização é assegurada progressão na tabela de vencimentos de 7 referências né? e 14 referências caso você tenha título de mestrado e 21 referências caso você tenha título de doutor né? isso quer dizer o que aqui? né? só voltando aqui se você tiver pós-graduação você já sobe né? melhora a tua remuneração aí bastante dá um salto aí de 7 referências lembrando aí que você tem até 40 referências em cada classe tá? 40 referências aí em cada classe então imagine você já chegando com pós chegando com mestrado né? você já pula 21 referências melhora bastante aí a sua remuneração tá? sobre a advocacia privada a PGM de Araraquara né? na verdade é além das proibições decorrentes do exercício do emprego público não pode advogar somente contra o município e suas autarquias fundações sociedade economia mista em que o ente tenha participação societária né? ou seja só não pode advogar contra a fazenda tá? e suas autarquias aí também né? suas autarquias fundações tá? a advocacia privada aí tá liberada segundo aí a legislação da própria carreira bom? então seguindo aí eu quero te falar dos honorários tá? já te falei da previsão legal dos honorários eu quero te passar aqui sobre a arrecadação total de honorários lá na PGM de Araraquara no ano de 2022 tá bom? então arrecadação total de honorários da PGM de Araraquara tá um pouco pequenininho aqui né? mas eu vou lendo aqui com vocês isso aqui é um relatório extraído do portal da transparência arquitetura municipal de Araraquara receitas extra orçamentárias né? então tá aqui na próxima página honorários advocatícios né? foi orçado em 2022 para arrecadar 297.146 reais e 62 centavos só que no fim do exercício foram arrecadados a título de honorários né? de sucubência pertencentes aos procuradores 2.377.487 reais e 43 centavos novamente 2.377.487 reais e 43 centavos né? só voltando aí né? falando aí com vocês novamente que tivemos aí uma bela arrecadação em 2022 em 2022 quase 2 milhões e 400 mil para dividir com 18 procuradores 18 procuradores então você divide aí esse valor de 2 milhões e 400 mil aproximado entre 18 procuradores aí você vai ter quanto cada procurador recebeu anualmente anualmente né? no ano inteiro quanto cada um procurador recebeu e se você quiser tirar o MED você pega esse valor né? dessa conta anterior e divide por 12 pra ver quanto cada procurador recebeu por mês né? então novamente foram arrecadados 2 milhões e 400 mil de honorários em 2022 segundo informações do portal da transparência divide isso entre 18 procuradores né? o que o portal da transparência nos dá é que hoje tem em atividade 18 procuradores 18 procuradores no total aí da carreira né? nesse cargo que está no edital 23 cargos na carreira segundo a última alteração aí de 2020 segundo a última alteração 23 cargos na carreira 18 em atividade logo 5 cargos vagos também bom? então seguindo aí eu quero te falar da arrecadação parcial a arrecadação parcial de honorários em 2023 ou seja de janeiro até dia 18 de junho de 2023 receita orçamentária honorários advocatícios previsão de arrecadação 377 mil 331 reais e 97 centavos até o momento temos aí arrecadado 656 mil 628 reais e 35 centavos ou seja já dobramos aí a o orçamento né? é o valor previsto de arrecadação foram previstos aqui o ano inteiro 377 mil e hoje já temos 600 e 600 e só voltando aqui né? 656 mil de honorários até o momento tá? então pegaram aí né? sobre honorários arrecadação total em 22 e a parcial de 23 e agora vamos falar de cargos né? já passei aqui já falei mas não é demais aqui relembrar então o cargo do concurso é esse aqui né? procurador municipal é esse aqui o do concurso tem 23 cargos na carreira segundo a última legislação 18 ocupados e 5 vagos tá? logo temos aí 5 cargos vagos e desse 5 1 está no concurso esse 5 1 está no concurso tá? agora vamos falar de remuneração remuneração né? antes daquele padrão de vencimento né? lembra daquela referência? vou te mostrar onde você vai iniciar e até onde você pode chegar aqui com um base aí de quase 17 mil reais tá? ou seja quase 18 mil reais tá bom? então vamos lá então remuneração né? padrões de vencimento da procuradoria municipal de araraquara segundo concurso você ingressa aqui né? na A1 classe A com um vencimento de 7.508 reais e 73 centavos subindo todas as classes numerações você chega a 17 mil reais bom? remuneração vou te falar aqui sobre a remuneração de um colega procurador hoje ele tem um vencimento de 10 mil reais um vencimento de 10 mil reais 11 mil aproximadamente e aqui verbas variáveis né? repare aqui que 9 mil 15 mil são os honorários aqui nessas verbas variáveis né? então só voltando aqui o mês né? 14 mil de honorários 11 mil 6 mil e por fim aqui vencimentos frutos 27 mil 21 mil 26 mil 20 mil 18 20 26 mil 22 mil e aqui no fim líquido 15 mil 12 mil 14 mil 14 mil 16 mil então aqui em relação a 2022 tá? então pessoal aí basicamente tudo sobre APGM de Araraquara né? só correndo aqui para que vocês tenham informações relevantes e fiquem aí por dentro de tudo sobre esse concurso tá bom? então remuneração aí batendo aí 26, 27 mil reais com os honorários tá? então é importante aí que você saiba fique aí muito bem informado e não perca essas informações aí tá? qualquer dúvida qualquer coisa que tenha passado aqui deixa aqui seu comentário que a gente volta aqui falando sobre essa PGM aqui de Araraquara né? só mantendo aí o compromisso e não deixar vocês aí sem aquela análise bacana né? bom um grande abraço tamo junto tamo junto não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e também na PGM de Araraquara um grande abraço tamo junto e até o próximo edital